Olá, policiais militares apreenderam na semana passada um simulacro de arma de fogo na cidade de Chique-Chique. Durante o patrulhamento, a guarnição da polícia militar percebeu um homem praticando direção perigosa em uma motocicleta. Após a abordagem, foi visto no seu aparelho celular a imagem de uma pistola. Em seguida, os policiais constataram que se tratava de uma réplica. O homem foi apresentado à delegacia para medidas cabíveis. E a Prefeitura de Irecê divulgou o projeto do novo complexo administrativo de Irecê, o CAD. O projeto foi desenvolvido pelo jovem arquiteto Giovanni Moraes e já na primeira etapa o equipamento contará com 1.200 metros quadrados de área construída. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um Giro de Notícias pela região de Irecê. Até lá! E pra você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho pra receber notificações das nossas próximas publicações. Tchau! 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 Tchau!